Cássio, e aí, preparado para o jogo de quarta-feira contra o Uniclinic? Sim, acho que temos condições de praticamente, sei lá, nossa classificação aqui na quarta-noite. A gente espera que a gente possa estar numa noite feliz, conseguir fazer um bom jogo, né, e conseguir buscar os três pontos juntamente, contando com o apoio da nossa torcida aqui. Espero que vai dar tudo certo e a gente vai conseguir sair com o resultado. Você já se recuperou? Está 100% preparado? Ah, já estou bem melhor do que quando eu cheguei, né. Acho que comecei um pouco abaixo dos demais porque eu não fiz a pré-temporada, eles fizeram. E cheguei aqui no primeiro turno, já tinha praticamente sete jogos já, o pessoal jogando, né, e eu já tive que ter todo um recomeço e eles já vinham na competição. Mas agora já me sinto já pronto, no ritmo dos demais e com certeza daqui pra frente é só ficar cada vez mais melhor. Cássio, o Fortaleza e o Ceará estão enfrentando uma série de problemas. Sai técnico, entra técnico e qual é o segredo dessa relação com o Fernando, dessa relação positiva? Ah, eu acho que é difícil, né, é difícil você... Eu acho que tudo são momentos, né, momentos de crise, momentos bons, momentos ruins. Acho que todas as equipes passam por esse tipo de processo e a gente tem a certeza que é normal, é normal, né. A gente sabe que aqui no Ferroviário a gente vive num momento bom, talvez até diferente dos demais. E a gente quer manter isso aí, quer manter, é importante. Agora, quanto aos outros, não cabe a mim falar, mesmo porque eu sei que esses momentos difíceis aí, você tem muita dificuldade e a gente sabe que o bom é viver o que nós estamos vivendo aqui, que é o momento muito bom. O que você aposta é pra enfrentar caso o Ferroviário chegue à final, no segundo turno, na final do segundo turno? Qual o time? A gente, nós jogadores, a gente tem um pensamento só aqui que é... O tempo é passar a etapa, a gente vem vendo jogo a jogo, né, a gente vive jogo a jogo, a gente tenta fazer o máximo a cada jogo, pra depois a gente ver qual o resultado final. Mas a gente vem buscando a classificação e a gente espera, sei lá, não importa se seja em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto, o importante é classificar, pra aí sim a gente vai ver o nosso adversário, estudar ele bastante e manter o nosso ritmo, pra gente sentar, enfrentar qualquer um deles. Serve pra finalizar? Manda um abraço pra torcida que tanto te apoia. Com certeza, acho que a torcida do Ferrão aí, a torcida guerreira aí, eles sabem disso, e a gente, nós jogadores, estamos contando com o apoio deles aqui pra nos incentivar, nos apoiar, mas em busca de uma vitória aí, a gente vai realmente dar tudo aí, com a maior garra possível aí, pra gente buscar sempre um resultado positivo. Obrigado.